Para proporcionar aos telespectadores da televisão tupi da grande rede emissora associada a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos oportunidades de encontrar em Montevideo, sabemos o seu cansaço. Realmente já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada de exterior até chegar ao país, foi a você, na Montevideo. E o meu propósito é ter a minha visita a essa sala, foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa constituição. A todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem. Já começaram as articulações para a formação do gabinete? Absolutamente, nenhuma articulação. Primeiro reposo? A primeira articulação que eu fiz ao chegar aqui foi esse abraço que eu lembrei a vocês, porque o resto foi uma conversa cordial, uma conversa cordial com dois presidentes do partido, sem entrar em detalhes nenhum a respeito da composição do governo. E o compromisso perante o Congresso Nacional, será mesmo no dia 7 de setembro? Não, é amanhã que eu vou tratar. Uma bela data, né? Com o presidente do Congresso. Uma grande data nacional, evidentemente. Mas eu não posso afirmar nada, porque eu não combinei ainda com o presidente do Congresso. Não combinei nem com o Senado, nem com a Câmara. E só depois desse entendimento amanhã é que eu vou poder dizer o dia. Agora, para as famílias que estão acompanhando esse documentário, acha que no momento, com a sua presença em Brasília, voltou a tranquilidade a reinar na nação brasileira? Não há mais perigo de nada que possa entranquilizar as famílias de nossa terra? Bom, eu quando saí do sul, ou melhor, quando saí do estrangeiro, para chegar ao Brasil a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. Para completar, presidente João Goulart, será esta, segundo sabemos, a primeira noite que o senhor irá dormir algumas horas e tranquilamente? A palavra que será a primeira noite, que até ontem os jornalistas que estavam em Porto Alegre são testemunhas disso, passamos numa vigília cívica durante a noite inteira, principalmente quando tivemos notícia dos últimos acontecimentos que se verificavam na capital aqui em Brasília. É verdade que o senhor acompanhou em Porto Alegre, e agora é uma vaidade profissional, os acontecimentos através da Rádio Difusora de São Paulo? Realmente, durante muitas oportunidades, a Rádio Difusora é que nos punha ao contato dos últimos acontecimentos verificados no país, mesmo porque a cadeia da legalidade da Novo Rio Grande do Sul estava em contato, em permanente contato com a Rádio Difusora em São Paulo. Muito obrigado, presidente. Desculpe, eu gostaria de conversar mais, mas infelizmente eu tenho ainda um compromisso aqui, tenho seis noites de... Um grande abraço, senhor, e muito obrigado. Então, uma boa noite para os paulistas, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma saudação para os paulistas, para os trabalhadores de São Paulo principalmente, que é, demonstrando uma grande maturidade paulítica, estiveram ao lado da legalidade contra qualquer ditadura no Brasil. Realmente, os trabalhadores constituíram uma das forças mais vivas e mais atuantes nessa batalha pela legalidade. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. E que a São Paulo, aos seus trabalhadores e às forças vivas da produção no Estado de São Paulo, nesta hora, as minhas homenagens e o meu apelo para que colaborem com o governo que vai se instalar na República, pois da colaboração de São Paulo e do Brasil, dependerá o êxito do novo governo que se instalará sobre o novo sistema parlamentarista. Os repórteres... Muito obrigado, Tico Tico e o Carlos Espera. Muito obrigado, Tico Tico, eu espero e a todos que estão aqui, meu abraço e meus agradecimentos. Felicidade. E assim, tivemos a reportagem aqui diretamente do general, da sala de recepções do vice-presidente da República, hoje ao presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Aqui estamos encerrando esta reportagem, pedindo aos amigos para que abram alas, a fim de que os dois repórteres que aqui se encontram unidos, num verdadeiro espírito de equipe de reportagem, possam concluir este trabalho. Este foi mais um furo de reportagem, da Rádio Difusora de São Paulo e da Televisão Tupi. Até a próxima oportunidade, ainda aqui diretamente de Brasília, quando teremos a oportunidade, espera e eu, de realizarmos a reportagem sobre a solenidade de posse... Posse perante o Congresso e transmissão do cargo do Palácio do Planalto. Sempre a mais perfeita cobertura pela TV Tupi, pela Difusora de São Paulo. Com os nossos companheiros Rubem Mainete e José Gonçalves, e toda a equipe técnica lá no Sumaré, com a direção artística de Cassiano Gabos Mendes. Aqui de Brasília, os agradecimentos sinceros pelo apoio que estamos recebendo de São Paulo, diante do serviço que procuramos estabelecer, sempre com informações precisas e corretas sobre todos esses acontecimentos. Obrigado. Bons amigos, a todos, muitas felicidades na certeza de que nós contribuímos para a pacificação, para a paz, para a tranquilidade, para a ordem, para o progresso do nosso querido Brasil. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.